Alô, 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 olá amigos, eu sou o Thiago Moraes, tudo bem? Boa segunda-feira pra todo mundo! O meu telefone é esse aqui, 32-999-36-0003, o meu WhatsApp é esse aqui, o meu Instagram é aqui, arroba Thiago Moraes MG, eu tô na cidade de Carangola, Minas Gerais, e mando sanfona pra qualquer lugar do Brasil. Rapaz, eu tenho duas oportunidades pra quem quer comprar uma sanfona boa, tá? Sanfona boa. Tenho aqui duas sanfonas disponíveis à venda, primeiro vamos nessa aqui, né? É uma Escandale Série Ouro, 80 baixos, das top, a melhor linha de Série Ouro que eu gosto é essa aqui. Ela é terça no teclado, 5 registros, quinta na baixaria, 2 registros. A sanfona tá boa, o estado de conservação tá bom, tá? O detalhe é o seguinte, o fôlei é original e tem muito vazamento, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um fôlei novo nessa aqui, tá? Vamos fazer um fôlei novo nessa sanfona e vou afinar ela pra te entregar, tá? 6.200 reais, Escandale Série Ouro, fôlei novo, vai sair com fôlei novo e vai sair afinada. 6.200 mais o frete, tá? Aí é o seguinte, Tiago, eu tenho interesse. O que você vai fazer? Você vai mandar metade do dinheiro, tá? Tiago, eu vou mandar metade pra você. E na hora que o fôlei ficar pronto, a gente vai afinar e vai te entregar. Então essa sanfona aqui eu vou te pedir 45 dias, 2 meses pra te entregar, tá bom? É a top das top. Mandou o dinheiro, chegou, ficou pronto, eu mandei o vídeo. Por um acaso, você fala que não gostou, eu devolvo o que você deu de entrada. Mas não tem como não gostar de uma sanfona dessa. É a milha 80 abaixo que tem, beleza? Outra oportunidade, Todeskine com K é Todeskine? Não, não é Todeskine, Todeskine original é essa aqui, ó, tá? Essa antigona, aquelas outras modelas. Isso aqui é sanfona chinesa, tá? 120 baixos, terça no teclado, quinta na baixaria, tamanho grandona, novinha, zerada. Zerada, zerada, tá? Foi comprada nova, tem pouco tempo de uso. Só que a afinação que vem, nela não vale nada, tá? O som dela é feio. Eu vou afinar ela pra te enviar, tá? A gente vai baixar o trêmulo aqui, colocar correias novas, que as correias que vem é fracas, e te enviar. Zero bala, tá? Então essa sanfona aqui vai sair por 5.500 reais, tá? Novinha, novinha, não tem detalhe nenhum. Só que a gente vai afinar ela pra te mandar. Essa aqui, com 20 dias eu consigo te enviar, tá? Então essa aqui 20 dias, essa aqui mais um pouquinho. O que você faz? Você manda metade do dinheiro também, a gente vai trabalhando, depois manda ela completinha pra você, tá bom? Aí você manda outra metade, a gente desembola. Tá jóia? Duas oportunidades de venda, de compra pra você, um escandale original e uma Todeskine chinesa, beleza, tá? Então aqui tem uma oitentinha top, e aqui tem uma 120 pra quem quer uma sanfona grande, sanfona mais barata, tá bom? Tamo junto, obrigado do carinho, obrigado da audiência, liga pra mim. Pando WhatsApp, não tem segredo nenhum, tudo aqui já foi mostrado. Aí a gente vai deixar no esquema, isso aqui tá ruim, a gente vai trocar, deixar a sanfona polidinha, top. E essa aqui é só corrigir a afinação. Beleza pura? Obrigado do carinho, obrigado da audiência.